Oi gente! O vídeo de hoje é de bate-papo. A gente vai conversar, eu vou responder algumas perguntas muito frequentes que vocês têm me feito tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram. Então, juntei essas perguntinhas e a gente vai fazer aqui esse bate-papo hoje. E as perguntas basicamente são sobre essa minha terceira gravidez, porque pra quem ainda não sabe, eu estou grávida! Sim, gente! Deus nos abençoou mais uma vez. Estamos muito, muito, muito felizes. Vocês estão com muitas dúvidas, né? Eu já respondi várias delas lá no meu Instagram, na caixinha de perguntas. De forma bem descontraída mesmo, bem papo de amiga, eu fui respondendo algumas coisas. Mas eu vou falar um pouco mais sobre isso aqui no YouTube também. E vou falar sobre um tema que vocês pediram, assim, muito, muito mesmo, que é sobre o desmame do Antônio. Porque quando eu fui contar dessa terceira gravidez, eu não sei em qual motivo... Ah, eu acho que eu fui comentar alguma coisa em relação ao meu ciclo menstrual e aí comentei alguma coisa em relação ao desmame do Antônio. E aí, assim, gente, choveu de direct pedindo pra eu trazer um vídeo mais detalhado falando sobre como eu fiz o desmame do Antônio. Então, esse foi o pedido, acho que, recorde. Foi uma das coisas que vocês mais me pediram pra fazer, pra gravar, pra falar. E muitas perguntas também sobre... Ana, e agora? Será que veio uma menininha? Você já sabe qual sexo? Você acha alguma coisa? Você já tá pressentindo? O que você gostaria? Enfim, a gente vai falar também sobre isso. Então, vou juntar todos esses temas aqui. É tipo um Ana Responde maternidade. Bora lá! Primeira pergunta, como foi quando eu descobri que estava grávida agora, né? Eu já comentei mais sobre isso lá no Instagram, mas, resumidamente, eu tava já com alguns sintomas. Eu não sabia se eram sintomas de TPM ou de gravidez, mas eu comecei a sentir fraqueza, tipo, pressão baixa, uma moleza, assim, diferente. Daí, eu comecei a sentir umas cólicas bem fraquinhas. Esses sintomas eu também tive nas outras duas gestações. E aí, o que me deu o estalo principal foi que, num dia que a gente tava voltando de Brasília, aquele vlog que tem aqui, aquela viagem que eu e o Gabriel fizemos, né? A gente voltando de Brasília no carro, eu fui me mexer, não sei que posição, assim, acho que eu fui virar. E eu senti uma dorzinha, tipo, aqui na lateral da barriga, mais embaixo, que é uma dorzinha muito específica, muito peculiar, que eu só sinto na gravidez, que eu senti nas duas gestações dos meninos, desde o comecinho. E aí, quando eu senti isso, eu falei, hum, tem algo diferente aqui. Além dessa dorzinha, tinha a questão de que a menstruação já estava atrasada. E aí, naquela segunda-feira, eu decidi fazer um teste. Eu já tinha feito outro, na outra semana, mas ainda não tinha... Porque eu já tava sentindo essa fraqueza, pressão baixa e tudo mais, mas ainda não tinha dado tempo de aparecer no teste. E aí, na segunda-feira, quando eu fiz o teste, o que que aconteceu, gente? Até eu falei isso lá no Instagram. A gente comprou aqueles de fitinha mesmo, né? Aqueles mais baratinhos e tal. Daí, eu fiz o teste. Aparentemente, tinha dado negativo, porque só apareceu uma listrinha. E assim, ok, né? Falei, ah, que pena, né? Já tava ali me conformando de que tinha dado negativo e tal. Quando eu já tava jogando as coisas fora, tipo, a caixinha fora e tal, no lixo, isso, o Gabriel tava ali junto comigo. O Antônio também tava no colo do Gabriel, o Bielzinho tava dormindo na soneca. E aí, eu tava já indo jogar as coisas fora. Eu falei, não, vou deixar o teste aqui em cima da bancada do banheiro, que eu sempre gosto de deixar uns cinco minutinhos pra ver se não vai aparecer um outro risquinho. E foi o que aconteceu. Eu deixei lá, foi passando o tempo. Eu falei, gente, parece que tá aparecendo um outro risquinho aqui. E sim, começou a aparecer um risquinho bem fininho, bem fraquinho. E na hora, eu e o Gabriel, a gente ficou tipo assim, ah, como assim? Será que é isso mesmo? Será que a gente não tá vendo coisas? Será que isso é algo positivo? E eu falei, Gabriel, vai comprar aquele que mostra as semanas. Que fala, tipo, grávida ou não grávida e mostra as semanas lá, enfim, ter mais certeza. E ele foi lá, na mesma hora, tipo, foi na farmácia, comprou esse outro e deu grávida. Aí, tava bem no comecinho. Tava uma a duas semanas, duas a três, nem lembro. Mas, enfim. Aí, foi isso. Foi assim quando eu descobri. Agora, nesse exato momento, eu ainda tô no comecinho. Seis semanas, sete semanas, tá por aí, sabe? Entre seis e sete semanas. O que eu estou sentindo agora? Enjoo. Tá começando os enjôos, assim. Mas não tá nada muito forte, não cheguei a vomitar. Mas é tipo aquele enjoo. Por exemplo, quero tomar água com gás. Quero comer frutas cítricas, coisas azedas, coisas geladas, sabe? Tá começando isso, aquele negócio assim na boca. E é isso. Um pouco de cólica, tipo aquelas cólicas mais fraquinhas. Os mesmos sintomas que eu senti nas outras gestações. Então, basicamente, é isso. Ao decorrer dos próximos vídeos, dos próximos vlogs, eu vou compartilhando mais com vocês sobre essa minha nova jornada de mãe de três. E vamos agora pra próxima pergunta. Ana, conta como você fez o desmame do Antônio. Preciso de dicas. Isso foi o que muita gente perguntou. Vocês pediram muito. Vamos lá. Vou tentar explicar pra vocês passo a passo. Primeiro de tudo, o Antônio tava mamando no peito e ele já estava com um aninho. Então, ele já tava comendo, né? Já tinha começado a introdução alimentar ali por volta dos seis meses. Mas ele nunca foi muito bom pra comer, assim. Agora, já tá perfeito. Mas naquela época, lá por volta dos seis meses, até um ano. Agora, no momento, ele está com um ano e quatro meses. Mas, assim, ele comia muito pouco. Assim, a quantidade era realmente muito pouca. Ele não aceitava todos os alimentos. Ele tinha muita dificuldade de deixar a gente colocar a colher na boca dele. Ele só aceitava pegar com a própria mão. Enfim, várias coisas que eu já tinha comentado com vocês. Então, a alimentação dele não tava muito bem estabelecida. E aí, ele também nunca pegou mamadeira. Eu nunca precisou de complementar e tudo mais. E ele também nunca aceitou muito bem, sabe? A mamadeira. Então, eu nunca dava. Dava só o leite do peito mesmo. Só que aí, foi chegando perto de um aninho, eu já tava ali, né? Caminhando para um desmame. Eu queria desmamar ele por volta de um ano mesmo. E aí, eu comecei a pensar. Falei, poxa, o que eu posso fazer pra tentar ajudar esse desmame? Vou tentar oferecer mamadeira. Então, em vários momentos, eu tentava oferecer mamadeira. E ele, assim, rejeitava de todas as formas possíveis. Gente, sabe o que é você tentar? Todos os copos, todos os leites, todas as fórmulas, assim, os lugares. Tipo, ah, eu não vou dar mamadeira na poltrona. Vou dar na... Tudo que vocês imaginarem, eu já tinha tentado, mas ele não aceitava. E aí, todo mundo falava, ah, não, mas você já tentou tal coisa? Eu, já. Você já fez isso? Já. Eu já tinha feito, assim, de tudo. E aí, eu falei, ok, vou fazer o desmame dele, mesmo ele não estando com... Tomando mamadeira. Porque isso não é, de fato, necessário, tá? Mas daí, o que eu fiz? Como eu ainda tava meio perdida em relação ao desmame, e a gente fica um pouco apegada, né? A gente quer mãe. A mãe sofre mais do que o bebê, do que o filho. Eu falei, vou procurar ajuda. Vou procurar assistir alguma coisa, ver alguma aula. E aí, eu assisti uma aula na comunidade da Samia Marcilli. Inclusive, eu quero recomendar essa aula porque, assim, aqui nesse vídeo, eu tô contando a minha experiência e dando algumas dicas. A partir da minha experiência pessoal. Mas, essa aula é perfeita, fantástica. A Samia, ela é médica, mãe de sete meninos. E na comunidade dela, ela tem vários outros médicos, especialistas, profissionais, que falam para mães, que dão dicas pras mães. Então, assim, sobre desenvolvimento infantil, tô parecendo até uma publicidade, né? Bem que poderia ser. Porque eu sou, assim, fanzona. Mas, enfim, tô recomendando e vale realmente muito a pena. E aí, lá você encontra algo, assim, de tudo. Tudo que você precisar em relação à maternidade, você encontra lá. Introdução alimentar, coerpério, amamentação, desenvolvimento da criança, birra, virtudes, estudo. Sabe tudo, tudo, tudo? Tudo eu encontro lá. E aí, eu fui assistir uma aula da Samia sobre desmame. E, assim, explodiu minha cabeça. Eu falei, não, agora eu já sei o que fazer. Que, basicamente, resumo de tudo. Pro desmame ser mais fácil... Ah, detalhe. Deixa eu só abrir um parêntese aqui. Eu estava tendo dificuldade, assim, um certo meio perdida, assim, com desmame. Por quê? Porque o Biel, ele praticamente não passou por um desmame. Ele mamou no peito até aproximadamente os nove meses. Mas, desde os quatro, cinco meses, ele já tomava mamadeira. Eu já complementava com a mamadeira. Então, ele, tipo, no dia que eu decidi parar de dar o peito, ele nem sentiu falta. Foi muito tranquilo mesmo. Então, não ter visto de desmame, de transição, sabe? Não, com o Biel foi muito tranquilo. Eu simplesmente parei de dar o peito, ele já tomava mamadeira e foi isso. Mas daí, ok. Desmame do Antônio, decidi assistir essa aula pra me ajudar. E, basicamente, na aula, eu entendi que... Isso era uma coisa que eu já sabia, mas eu tive que assistir a aula pra entender melhor. Pra internalizar isso na minha cabeça. Eu precisaria desassociar o mamar das sonecas e do sono noturno. No sono noturno, ele já dormia sozinho. Colocava ele no berço, ele adormecia. Mas, ainda assim, ele mamava antes. Então, ainda tinha um pouco aquela associação, sabe? Ele já dormia a noite toda, mas sempre mamava antes de ir pro berço. E nas sonecas, principalmente. Esse foi até um dos pontos principais que eu fiquei tão empenhada em dar mais autonomia pra ele. Porque o sono da tarde dele tava péssimo do dia, né? Tava péssimo. Ele não tava dormindo muito bem, tava tendo muito despertar, assim... Fazia aquelas sonecas picadas. E aí, quando ele acordava, eu ia lá, dava o peito. Ele dormia no peito e eu tinha que ficar lá na poltrona de amamentação. Isso ele já com praticamente um ano. E eu precisava fazer outras coisas. Ele precisava dormir bem no berço. Aquela coisa toda. E aí, eu falei... Pronto, eu preciso desassociar. Só que, como ele não tomava mamadeira, eu ficava assim... Gente, ele não vai conseguir. Ele não vai... Como assim? Ele só vai comer, tipo... Ele só vai jantar, tomar uma aguinha, um suquinho e não vai ter um mamazinho, um leitinho dele pra ele dormir. Ele não vai conseguir. E foi aí que eu percebi que o problema era eu. Eu é que não estava acreditando na capacidade do meu filho. Porque assim, gente, de verdade, pro tanto que o Antônio era apegado ao peito, eu achei que o desmame foi muito tranquilo. Claro, teve os desafios da primeira semana, a segunda foram mais difíceis. Mas assim, depois ele já estava assim de boa. Às vezes ele lembrava do peito, vinha assim e tudo. Mas nem tinha um sono. Começou a dormir mil vezes melhor. Então, como que a gente fez? O primeiro passo foi desassociar o sono dele com o mamar. Então, antes de tirar o peito de uma vez, assim, falar... Não vou dar mais, nunca mais. Eu fui tirando aos poucos. Então, por exemplo, na soneca da manhã, a gente foi ensinando ele a adormecer sozinho, sem precisar do mamar. Enfim, nesse ponto, o meu esposo me ajudou muito, muito mesmo. Então, se o seu marido, se o seu esposo, se o pai puder te ajudar, vai facilitar muito, muito mesmo. Porque assim, o Antônio dormia rápido quando o Gabriel ia lá. Agora, por exemplo, vamos supor que a gente colocou no berço e ele chorou, reclamou. Se eu fosse lá, nossa, aí ele chorava mais ainda e virava aquela coisa. Se o Gabriel fosse, acalmava e dormia. Se o seu marido, se o pai puder ajudar, perfeito. Se não, ah, é um momento que o pai não tá em casa, que enfim... Tenta pedir ajuda pra alguma outra pessoa. Se não, saiba que também não é impossível. Eu tenho, assim, inúmeras amigas que fizeram isso e deram certo. Então, basicamente, a gente precisa dar autonomia pro filho dormir sozinho, sem estar associado ao peito. E ter outras formas de acalmar, de acalentar, de dar carinho, de dar afeto pro nosso filho que não seja o peito. Porque pensa, isso foi uma coisa que eu aprendi na aula da Sam, meio que assim, explodiu minha cabeça. Se eu não sei acalmar o meu filho com outra coisa a não ser o peito, eu preciso aumentar o meu repertório. Então, assim, eu sei que quando se trata, por exemplo, de um recém-nascido ou de um bebê muito pequenininho, às vezes é só o peito mesmo ali da mãe que vai acalmar. Mas, um bebê que já tá grandinho, a gente pode... Tem que ter outros repertórios. Faz parte do desenvolvimento do bebê. É importante isso também pro nosso filho. E aí, entendendo isso, fez toda a diferença. A gente foi dando mais autonomia pra ele. Ele foi aprendendo a dormir sozinho. Então, a gente fazia ali a rotina noturna, o ritual da soneca. Tem até um vídeo aqui no canal, vários, na verdade, que eu falo mais sobre o sono dos meninos. Mas lá na comunidade da Samia também tem aula de um profissional incrível sobre sono. Ela explica tudo. Muito do que eu aprendi foi com ela, com a Alessandra Lessa. Muito boa. São coisas que fazem bem pro seu bebê. Fazem bem pra você, pra dinâmica da família. Cerca de uma semana, duas... Duas? É, acho que umas duas semanas ele já não tava mamando mais. E aí, assim, eu fui fazendo aos poucos. Primeiro, eu tirava o peito da manhã. Ele acordava e eu não dava o peito. Eu oferecia outra coisa. Alguma outra coisa de comer, enfim. Agora eu não tô conseguindo lembrar ao certo. Mas eu acho que eu fiz assim, sabe? Fui tirando, tipo, primeiro da manhã. Depois da primeira soneca. Acho que ele ainda fazia duas sonecas. Agora ele só faz uma. Depois da segunda soneca. Depois fui tirando o peito do sono da noite. Basicamente assim. Fui tirando aos poucos. Até que em umas duas... Três semanas, no máximo, já tava assim... Super estabilizado. Super desmamado, assim, com sucesso. Uma coisa foi só eu parar de dar o peito. Que ele começou a comer super bem. Isso acontece com todos os bebês? Não sei. Já vi muitas amigas dizendo isso? Sim. Foi uma coisa que me tranquilizou muito, sabe? Quando a gente começou o desmame. No primeiro dia que eu parei de dar o peito e tudo mais. Ele começou a comer super bem. E eu fiquei muito feliz. Porque daí eu ficava mais tranquila. Eu sabia que ele tava de barriguinha cheia. Porque até então ele ainda não tomava mamadeira. Mas daí, qual foi o desfecho da mamadeira e do leite? No fim das contas, quase um mês depois, acho que até mais, que ele já tava desmamado. Ele começou a aceitar leite no copinho e tudo mais. Depois, um dia eu ofereci a mamadeira, ele simplesmente pegou e amou. Então, assim, no momento ele está tomando mamadeira com fórmula. Mas eu sei que é uma coisa que ele poderia até ficar sem. Entende? Não é algo completamente necessário. A gente optou por isso pra ajudar no ganho de peso também. Porque, enfim, tive consulta com o pediatra, ele recomendou e tudo mais. Então, pra gente foi melhor assim. Mas também não é algo necessário. Você pode fazer o desmame e o bebê seguir só com comidinhas mesmo, né? Um leite, um suco, não necessariamente mamadeira. E se alimentando ele normalmente. Enfim, não sou especialista nisso. Mas só pra contextualizar aqui pra vocês. Então, basicamente é isso. Desmame. Você precisa ensinar o seu filho a ter autonomia de sono. Ter outros repertórios de como acalmar o seu filho. Outras coisas que você vai fazer, a não ser o peito. Estar decidida. Você tem que pensar, por que eu quero fazer isso? Porque é melhor pro meu filho. Faz parte do desenvolvimento dele. Vai ser melhor pra nós, pra nossa rotina. Eu, por exemplo, já tava ficando muito cansada. Tava sendo exaustivo. Tava atrapalhando o sono dele. Enfim, cada pessoa aí vai ter o seu motivo, a sua razão e tudo mais. E outro ponto, ter uma ajuda. Então, se o seu marido, seu esposo, pai, enfim, puder te ajudar. Vai ser maravilhoso. Mas se não, também é possível. Vai dar certo. Se tiver ficado mais alguma dúvida em relação ao desmame, alguma coisa que eu não expliquei direito, vocês podem me perguntar aqui nos comentários, que depois eu posso responder vocês, tá? E outra pergunta que tem surgido bastante aí. Ana, agora vem uma menininha. Você quer uma menina? Vem até coisas tipo assim. Você estava tentando uma menina? Enfim, vamos falar sobre isso. Primeiro, eu ainda não sei. Porque ainda não deu tempo tanto de fazer a sexagem, muito menos de ver no ultrassom. Então, tá no começo. Mas muito em breve já vai dar o tempo de ver na sexagem. Eu quero fazer, tô curiosa. O meu palpite é de que vem outro menino. Eu acho que é menino. A maioria das pessoas, todo mundo tá falando que é menina. Mas assim, dá pra saber, né, gente? É aquela coisa. Tem 50% de chance. De ser menino, 50% de chance de ser menina. A gente fica nesse burburinho. Ah, ninguém sabe. Não dá pra saber. É aguardar. O que vier vai ser bem-vindo. Não preciso nem dizer isso, né? Mas é óbvio. E é essa coisa que muita gente pergunta. Ana, você queria uma menina? Gente, de verdade. De verdade. Eu nunca nem penso nisso, assim. É aquele famoso, tanto faz. A mãe sempre vai falar isso. Ah, não. Tudo que vier menino ou menina, eu vou ficar feliz. Isso é muito verdade, assim. Eu não tenho preferência de forma alguma, assim. Eu nem sequer penso nisso. Não fico pensando. Ai, eu queria... Não. Eu sei, assim, exatamente que o que vier, era o que Deus queria pra nossa família. Era pra ser assim. E eu vou ficar muito feliz, assim. Deus já pensou em tudo na nossa família, em todos os nossos filhos, no sexo de cada um, no nome de cada um. Então, assim, fico imensamente feliz e eu vou ficar muito feliz. Enfim, eu vou compartilhar com vocês quando a gente souber. Ah, uma coisa. Muita gente falando assim, Ana, eu acho que é menina. Por que você está com o rosto mais redondinho? Você está mais cheinha? Gente, olha só. Não sei, mas a verdade é que eu realmente estou um pouquinho acima do meu peso. Eu dei uma engordadinha nas últimas semanas. Inclusive, estou começando um projeto Vida Saudável nessa gravidez. A gravidez do Antônio foi super saudável. Me alimentei bem. Fiz bastante exercício. Nessa, eu quero ir além. Quero que seja melhor ainda. Tá? E vou compartilhando tudo isso com vocês. Então, já melhorei minha alimentação. E assim, eu quero que isso seja pra vida. Porque na gravidez do Antônio, eu cometi um certo erro. Que foi assim que ele nasceu, chutei o balde, entendeu? Eu comecei a me alimentar mal, a não fazer exercício, a bagunçar tudo. Então, não é isso que eu quero. Eu não quero ficar saudável, ficar bem. Para a gravidez. Claro, isso é importante? É um bom motivo? É. Tudo isso impacta na saúde do meu filho. Na minha saúde também, grávida. Enfim. Então, isso é importante. Mas eu quero que seja algo pra vida. Eu não quero que chegue no perpério e vire tudo uma bagunça de novo. Sabe? Eu quero que seja algo constante. Isso já era uma coisa que eu tinha me proposto pra esse ano de 2024. Cuidar da minha saúde, de ficar forte. Não só fisicamente, mas de ser mais constante, persistente nos hábitos saudáveis. E eu acho que Deus, ele sabe muito bem o que a gente precisa. Então, eu tenho certeza que essa gravidez é algo que vai me ajudar. Porque na gravidez do Antônio, eu conseguia se enfocar muito. Porque eu pensava não só em mim, mas eu pensava no bebê também. Então, isso é uma coisa que me ajuda. E como eu falei, agora mesmo depois do parto, eu quero pensar e continuar cuidando da minha saúde. Como algo constante mesmo. Assim como eu já tinha me proposto nesse ano de 2024. Tinha colocado aí como meta. É isso, gente. Eu tô aqui tentando pensar se não tem mais alguma coisa pra gente papear. Mas se vocês quiserem mais vídeos assim, respondendo perguntas, batendo papo. Me contem aqui nos comentários que eu posso trazer mais. E é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau!